Bateu de frente Quase que espia na minha cara O meu backside play pra ter o teu slide Mais danamente E na cabeça o boneco Aquela marca de suor que pra sair tem zé Mas eu não ligo Se o meu chip tá abrindo O que importa é que por enquanto as manobras tão fluindo E eu me ligo Que o caixote tá caindo Se eu não acerto essa porra amanhã tá destruído Eu vi um vídeo que Os mano acertava tudo E a vida de skater era boa em todo mundo E que a session rolava até o dia terminar E quando vinha a madrugada eles saiam pra andar Pô, vai vai, acerta logo essa manobra aí Que eu tô morrendo de fome, vamos chegar lá em casa Meu tênis judiado pela lixa Calombo na minha perna já faz parte da minha vida De manhã quando eu saio eu deixo o gelo preparado Pra quando eu chegar a noite eu ter ele ao meu lado Eu não sou nada além de um skate está acostumado A ter o pé e o joelho sempre sequelado Mas tudo isso que eu faço faço por prazer Pois skate é minha vida e meu estilo de viver Eu vi um vídeo que Os mano acertava tudo E a vida de skater era boa em todo mundo E que a session rolava até o dia terminar E quando vinha a madrugada eles saiam pra andar Eu vi um vídeo que os mano acertava tudo E a vida de skatista era boa em todo mundo E que acertou, lava até o dia terminar E quando vinha a madrugada eles saiam pra andar Eu vi um vídeo que os mano acertava tudo E a vida de skatista era boa em todo mundo E que acertou, lava até o dia terminar Dia terminar, dia terminar E a vida de skatista era boa em todo mundo